Motorola Moto G84 após 3 dias de uso. Como está se saindo esse smartphone que se tornou uma excelente opção de compra por menos de R$ 1.400. Nesse vídeo falarei sobre a qualidade de construção, display, desempenho e mostrarei a autonomia da bateria. Mas antes peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E se você tiver interesse no Moto G84, compre nos links aqui na descrição desse vídeo, comprando nos meus links você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Peço também para você me seguir lá no Instagram. Sobre o Moto G84, com apenas 3 dias de uso eu não posso destacar nem avaliar muitas coisas, mas já posso falar sobre alguns pontos que vai interessar muitas pessoas. E o que já merece destaque é a qualidade de construção. O Moto G84, na minha opinião, possui uma construção que eu posso considerar premium. Claro que muitas pessoas podem achar que é um exagero da minha parte, porém mesmo o Moto G84 possuindo o frame em plástico que é de excelente qualidade, o design na traseira e o couro vegano é um ponto forte que merece muito elogio. A Motorola deixou esse smartphone com o mesmo estilo e uma pareça igual aos smartphones da linha Edge, a linha mais top da Motorola. Apesar de algumas pessoas não considerarem ele como uma construção premium, por que eu considero o Moto G84 um smartphone com uma construção premium? Simplesmente o Galaxy A54 possui uma construção em plástico e a traseira em vidro, e por isso ele foi considerado um smartphone com uma construção premium ou quase premium. Claro que há alguma diferença entre esses dois smartphones, mas o foco aqui é o design e a qualidade de construção. Enquanto muitas pessoas não gostam da traseira de vidro, o couro vegano deixa esse smartphone com uma outra pegada, além do Moto G84 ser um smartphone bem mais fino que o Galaxy A54. E uma coisa que agrada a muitos usuários é a entrada P2 para fone de ouvido, já que muitas pessoas ainda preferem usar ou ter essa opção. Confesso que já faz mais de 3 ou 4 anos que não uso fones com fios, até porque com a popularização dos fones Bluetooth, ficou muito mais barato de encontrar um fone com ótima qualidade de som. Mas como eu disse, muitas pessoas procuram smartphones que ofereçam essa alternativa para não ficar só dependente de fones Bluetooth. E talvez seja por isso que o Moto G84 possui proteção IP54. Essa é uma proteção muito básica, ele apenas protege contra entrada de poeira e respingos de água. Com essa proteção eu não poderia mergulhar ali na piscina e nem colocar esse aparelho debaixo de uma torneira. A Motorola recomenda que se derramar um líquido em cima do aparelho, o melhor a se fazer é secar bem o smartphone e esperar algumas horas para poder recarregar o aparelho. Muitas pessoas falam que a entrada para o fone de ouvido não iria interferir na hora de colocar uma resistência melhor, que é o IP68. Porém, isso iria interferir diretamente no preço do smartphone. Geralmente, os smartphones que possuem uma entrada P2 para fones de ouvidos e ainda possuem a classificação IP68 eram os smartphones top de linha. E talvez trazer isso para o Moto G84 não valeria a pena pelo custo de produção e o preço final do aparelho seria um pouco mais caro para o que ele é hoje. Mas tirando essa parte, o Moto G84 é um aparelho que possui uma ótima qualidade de construção e é muito melhor que os concorrentes nessa faixa de preço. Porém, ele só perde nessa proteção IP54. Sobre o display, o Moto G84 tem um display P-OLED com 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. O display tem um ótimo brilho que entregará uma excelente experiência na hora de navegar na internet, usar redes sociais e assistir filmes e séries. O único ponto negativo desse display é que ele não reproduz vídeos em HDR 10 Plus e muito menos Dolby Vision. E os vídeos no aplicativo do YouTube não possuem opção para rodar vídeos em 4K, mesmo vídeos sendo em 4K. Isso é um pouco estranho, não sei se há algum problema no aplicativo e também não há nenhuma atualização disponível que possa corrigir isso. Porém, o mesmo vídeo, se for aberto no Google Chrome, consegue liberar opções em 4K 60fps. Não sei se isso é uma limitação do sistema ou se será corrigido com alguma atualização do próprio aplicativo do YouTube. Mas o que agrada a muitas pessoas é que o Moto G84 possui bordas muito discretas e isso é excelente, principalmente na hora de assistir vídeos. O display reproduz cores bem vivas e isso pode ser um incômodo para algumas pessoas e pode agradar outras pessoas. E nesse caso é possível ajustar a temperatura ou escolher um perfil que deixe as cores mais próximas da realidade. E é essa a opção que eu utilizo no meu dia a dia. Principalmente para editar fotos e editar alguns vídeos. O perfil de cor natural é o perfil ideal para esse tipo de atividade. Sobre o desempenho, o Moto G84 é equipado com o Snapdragon 695. Esse processador será o suficiente para muitas pessoas que usam o smartphone para tarefas do cotidiano. Navegar na internet, redes sociais, assistir vídeos, ele será uma boa opção. E para quem quer um smartphone para jogar os principais jogos da atualidade, ele também conseguiria rodar todos os jogos da atualidade. Eu já baixei alguns jogos, mas ainda não joguei nenhum. Porém, em atividades do dia a dia, esse smartphone não apresentou nenhuma lentidão, travamento ou aquecimento. Mas é claro que eu quero saber como esse smartphone vai sair na hora de jogar para ver como é o desempenho e se esse smartphone vai esquentar. Mas o Snapdragon 695 com 8 GB de memória RAM é o suficiente para qualquer usuário. Sempre lembrando que ele não é um smartphone top de linha e que ele custa menos de R$ 1.400 na atualidade. Lembrando que esse é o vídeo de 3 dias de uso e farei um vídeo mais completo sobre o desempenho brevemente. Agora falando sobre a bateria, um assunto que faz muitas pessoas decidirem na hora de comprar um smartphone. O Moto G84 é um smartphone que possui 5.000 mAh de bateria e isso já é padrão em muitos smartphones. Porém, isso não quer dizer em nada que todos os aparelhos terão a mesma autonomia. Muitas pessoas entendem isso e outras não entendem tanto e acham que é tudo a mesma coisa. Mas o Moto G84 conseguiu fazer pouco mais de 10 horas de tela com o meu uso. Assistindo um filme de 2 horas e meia no Star Plus, consumiu 40% da bateria. 4 horas e meia no YouTube, consumiu 23% da bateria. 1 hora e 15 minutos navegando no Google Chrome, consumiu 13% da bateria. 1 hora e 48 minutos no Candy Crush, consumiu 6% de bateria. E 14 minutos na Netflix, consumiu 6% da bateria. Esse último foi um consumo bem alto por usar em tão pouco tempo. Claro que essa autonomia foi com o usuário comum. Aquele usuário que não costuma jogar jogos pesados. E é por isso que a autonomia foi excelente com esse tipo de uso. Acredito que os jogos vão fazer a autonomia cair bastante. Embora já existam smartphones que consigam equilibrar isso. Mesmo que inclua alguns jogos durante o dia. Lembrando que esse é um vídeo de 3 dias de uso. Não tem como falar muita coisa sobre esse smartphone em tão pouco tempo de uso. Mas farei um vídeo mais completo com o passar dos dias. Esse foi o vídeo do Moto G84 após 3 dias de uso. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Moto G84? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando, se você tiver interesse em comprar o Moto G84 ou outros smartphones. Compre nos links aqui na descrição desse vídeo. Pois você estará ajudando o crescimento aqui do canal. E não pagará nenhum centavo a mais por isso. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui. 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 Fui.